Senhoras e senhores, com vocês, o pensamento do dia, by Demi Lovato. O pensamento do dia, by Demi Lovato. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Boa tarde, internet. Tô aqui nesse dia 10 de agosto. Deixa eu só confirmar, hoje é dia 10 de agosto, né? No dia 10 de agosto, pra ler a frase do dia que é de quem? Da própria Demi. Você precisa aprender a se comunicar se quiser se dar bem neste mundo. Objetivo do dia. Você tem um amigo ou membro da família com quem não consegue conversar? Talvez este seja o momento de tentar de novo, não custa nada. Ou você pode ser uma pessoa que fica aguardando isso dentro, não fala com ninguém, né? Fica de boa aí na vida, não sei. Não é, Demi? Não é, redação? Não. Você tem duas opções. Você é uma pessoa superior ou rancorosa. Eu normalmente sou a segunda, mas não queria falar nada. Oi, estúdio! Eu percebi hoje, Marcela, porque você tá de mal de mim hoje. Caco, desculpa, vou pedir aqui ao vivo, desculpa, estou ríspida com você. Não está não, você está fofa, você é querida, eu gosto de você. Só porque eu tô com a cara da Demi, né? Eu acho, eu gosto dos momentos que a gente para pra refletir, porque eu acho que esse é um dos poucos momentos, Marcela, que a gente baixa, a gente sossega a periquita neste programa. É verdade. Eu não, porque eu fico aqui assim. Eu aproveito, eu sempre tomo água nesse momento. Obrigado, Marcela, por proporcionar esse pensamento incrível pra gente. Obrigado, Marcela.